E o Outro Olhar de hoje mostra o apelo de índios do Xingu, em Mato Grosso, pelo fim da violação de territórios e do meio ambiente. A realização é da AIK Produções. Mato Grosso, em 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 Mato Grosso. Mato Grosso, em Mato Grosso, em Mato Grosso, em Mato Grosso. Mato Grosso, em Mato Grosso, em Mato Grosso, em Mato Grosso, em Mato Grosso. 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 Opa, 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 oê Opa, opa, oê